O fogacho da menopausa É uma deficiência Yin Esse calor que se forma por falta da energia Yin É conhecido como falso calor dentro da medicina chinesa E o falso calor é exatamente o calor da menopausa Então durante a menopausa Se uma pessoa tiver deficiência Yin Ela vai começar a evoluir para calor E ela vai começar a ter manifestações do calor durante a noite Que é a falta da energia Yin Então ela vai começar a ter os fogachos à noite Ela começa a suar de noite Então é conhecido como sudorese noturna Ela começa a sentir calor das cinco palmas Que é descrito na medicina chinesa Então calor nas palmas da mão Calor na palma do pé E na região do tórax Então calor das cinco palmas E a pessoa começa a ter dificuldade para dormir Começa a ter ansiedade Ansiedade por causa do falso calor Porque vai esquentando a mente E como que o médico chinês percebe isso Então além dos fogachos Da onda de calor, da insônia Eu usado muito o exame do língua e pulso Então quando existe deficiência Yin A língua começa a ficar careca A língua careca é a ausência de saburra Saburra é aquele tapetinho que tem na língua E quando tem deficiência Yin Começa a perder esse tapetinho Então a língua fica mais liso Então isso é deficiência Yin Pela medicina chinesa Mas quando essa deficiência era muito profundo Começa a aparecer as fissuras Ou as rachaduras na língua Então popularmente conhecido como a língua geográfica Mas para a medicina chinesa As rachaduras na língua E se não te deficiência Yin No seu reservatório que é o rim A história do falso calor Dentro da medicina chinesa Formoveu uma evolução da pessoa Então uma pessoa Na sua juventude Na sua juventude Uma pessoa que batalhou Tem que batalhar Tem que lutar muito para conseguir as coisas Então tende uma pessoa dessa A gerar muito fogo no fígado Porque ele tem que lutar Ele se irrita Ele luta com todas as coisas Obstáculo Ele começa a gerar muito fogo no fígado Então ele vai ser uma pessoa calorenta Agitado Irritado E esse fogo Como a gente já viu em outros capítulos Ele pode gerar hipertensão Insônia Gastrite Infecção urinária Cólica menstrual Mas tudo isso é fogo Só que ao longo da vida Esse fogo Ele vai consumindo Vai consumindo Ele consumiu o Yin Onde está a energia Yin Porque o fogo vai secando a água Então a pessoa Ao mesmo tempo que gera muito fogo Ele começa a consumir o Yin Começa a evoluir para a deficiência Yin E isso acaba pegando o reservatório E depois essa pessoa Numa fase mais avançada da vida Talvez aos seus 40 Seus 50 Seus 60 Que está com uma vida mais estabilizada A pessoa já fica mais calma Não fica ansioso Não gera tanto fogo Mas essa pessoa Não tendo fogo Mas ele já tem deficiência da água Ou seja Ele já tem deficiência Yin Que ele se desgastou ao longo da sua vida Então essa pessoa Se for mulher Ela vai ter fogacho da menopausa Ela vai ter um menopausa exacerbado Por isso que Tem mulher que tem Tem mulher que não tem menopausa Aquela mulher que viveu Equilibradamente ao longo da sua vida Ela vai ter menos deficiência Yin Então ela vai ter menos calor da menopausa E aquela mulher que teve muito desgaste Ela vai ter muita deficiência Yin E aí ela vai ter muitos calores da menopausa Que são os falsos calores da medição chinesa Então isso acontece Na maioria dos casos Numa fase mais avançada da vida Então uma mulher Aos seus 50 anos Aos seus 60 anos Tendo ondas de calor e os fogacho da menopausa E ela vai ter outros quadros também Consequente disso Então por exemplo Ela vai ter infecções urinárias e repetição Ao contrário do fogo verdadeiro Ela vai ter um falso calor E esse falso calor gera infecções urinárias Até por isso Dentro da medicina chinesa O tratamento com as ervas Existem essas diferenciais Você tem que ter um diagnóstico Se essa infecção urinária É por excesso de fogo Ou por deficiência da energia Yin Por isso que o tratamento Não é que existe uma erva Que trata a infecção urinária Você teria que fazer Esse diagnóstico diferencial Se é por excesso ou por deficiência Esse falso calor Por exemplo Ela vai gerar uma ansiedade Então a pessoa vai estar ansiosa Como se tivesse fogo Mas pode ser por deficiência Indo o rim Porque existe um movimento Alto e baixo Que o rim fornece água Para o coração Que é a nossa mente E se o rim não conseguir Nutrir o coração com água A mente vai ficar quente Por faltar de água E a pessoa vai ser muito ansiosa Então a ansiedade Também pode ser causada Pelo falso calor Ou até própria insônia A insônia A insônia Que a pessoa não consegue manter o sono No meio da madrugada É por deficiência Yin Do rim Outras coisas que geram Pela deficiência Yin Do rim O gastrite Uma gastrite crônica Por que? Porque o fogo O fogo consumiu o Yin No estômago E o Yin ficou com essa deficiência O estômago ficou com essa deficiência E então também começa a gerar O falso calor No estômago Então o estômago Fica queimando De uma maneira leve Então seria tipo Gastrite crônica Por deficiência Yin Do estômago Consequentemente Deficiência Yin Do rim Isso pode ser tratado Com ervas Com acupunturas E com dietas também A dietoterapia Para tratar falso calor É quase parecido Com do fogo Você tem que evitar dietas quentes Então no dia Está mais quente Todo Com certeza O álcool E o cigarro E você tem que consumir Dietas frias Dietas frias Entra Os peixes Algumas ervas Popularmente usadas No Brasil Que é a folha de amora Então o pessoal toma chá de Folha de amora Hortelã Menta Sementes Porque os sementes São muito parecidos Com o rim Então Os sementes São vistos Como Alimento Que trata Energia do rim Que repõe Energia do rim Olha Vai ser difícil Você encontrar Outro curso de Chi Kung Que junte No mesmo lugar Didática E materiais Descomplicados E super organizados No Circulando Chi Você recebe Uma sequência De movimentos E aí Com 15 minutinhos Diários De prática Você consegue ver Resultados concretos Sim E além disso Você também recebe Apostilas Com design impecável Incrível Te mostrando Como cada movimento Tem efeito Lá nos seus meridianos E na sua vitalidade E além disso tudo A gente ainda manda Um guia Com orientações básicas De dietoterapia chinesa Porque assim Você começa A nutrir A sua saúde A partir de alimentos Que você já tem Em casa E tudo isso É para sempre Porque o acesso É vitalício E tem aí Umas outras coisinhas Então clique Em saiba mais E vem conhecer melhor O Circulando Chi 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 O Circulando Chi